Olá, internautas que acompanham o canal da Madison YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias, te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e deixe teu recado para a gente. O Rio Grande do Sul hoje entra para a história mundial como detentor do raio mais longo já documentado em todo o planeta. Essa informação foi oficializada hoje pela Organização Meteorológica Mundial, que é uma das agências das Nações Unidas, da ONU, e este raio foi registrado na primavera de 2018. Percorreu uma distância de aproximadamente 710 quilômetros desde a província de Misiones, no norte da Argentina, já próximo do Paraguai, passando pelo norte do Rio Grande do Sul, indo até o Oceano Atlântico, no litoral norte gaúcho. Aproximadamente, fazendo uma analogia, é a mesma distância de Porto Alegre a Curitiba. Então, vocês imaginem um único raio percorrendo 710 quilômetros. Se trata, trata-se de um raio muito complexo, que tem uma semelhança até com uma aranha. Vejam só toda essa propagação aqui do raio. Isso aqui foi o raio documentado em 2018, foi no dia 31 de 2018, um aglomerado de nuvens, o que a gente dá o nome de Complexo Convectivo de Mesoescala, que é um fenômeno comum nos meses de primavera, que afeta o norte da Argentina, se formam no norte da Argentina, sul do Paraguai. Geralmente, são fenômenos noturnos e depois avançam pelo norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até ir para o oceano. E é comum esse tipo de fenômeno gerar descargas elétricas violentas, intensas. Então, no ano de 2018, no dia 31 de outubro, foi documentado, registrado o maior raio, o raio com a maior distância percorrida, uns 710 quilômetros. Por que demorou tanto? Porque quem dá esse certificado é a Universidade do Arizona nos Estados Unidos e essa avaliação é muito complexa, reúne uma série de documentos, de análises, de pesquisas para poder realmente oficializar algo, algum fenômeno meteorológico como recorde. E não foi só esse recorde não aqui no sul do Brasil, na Argentina. Também foi documentado hoje o raio de maior duração da história climática mundial. Esse raio foi registrado na Argentina em março de 2019, em 4 de março de 2019, teve 16,73 segundos de duração. Em média, os raios, geralmente raio nuvem solo, tem duração de 1 a 2 segundos. Então, realmente é algo excepcional ter um raio com 16 segundos, mais de 16 segundos de duração. Esse é o recorde do raio mais longo já registrado, já documentado em todo o planeta pela Organização Meteorológica Mundial, fato que foi também relatado hoje. Aqui nós temos uma imagem também desse raio mais duradouro que foi registrado em março do ano passado e seguindo os mesmos critérios, também foi avaliado lá pela Universidade do Arizona, uma avaliação criteriosa, complexa e por isso demorou tanto para ser oficializado. Mais informações sobre isso você encontra em METSU.com, lá você tem conteúdos exclusivos, a informação sobre esses recordes do raio mais longo em distância e mais longo em duração, você encontra em conteúdo aberto, todas as informações, os detalhes sobre esses recordes que hoje foram oficializados pela Organização Meteorológica Mundial, em METSU.com, que tem conteúdo exclusivo, previsão de tempo, previsão climática, alertas meteorológicos, meteorológicos, gráficos, mapas dos principais modelos atmosféricos do mundo todo e por um preço promocional. Acesse lá, conheça o site da METSU e todos os produtos que a gente tem à sua disposição. Mais informações também nas redes sociais da METSU e nos próximos vídeos. Até lá!